Dona Leonidia residia em Inhapim, mas estava internada há sete dias na unidade de saúde de Caratinga. Nascida em Rio Pomba, na região de Juiz de Fora, e mudou-se para Inhapim para trabalhar em fazendas de café. Dona Leonidia foi o tema de uma reportagem feita pela equipe da Docton TV em 2013, quando mostramos que apesar da idade avançada, a idosa era independente em casa. Na época, ela revelou qual o segredo para alcançar uma vida longa. Ela também gostava de festas e sempre frequentava os grupos de terceira idade de Inhapim. Dona Leonidia morreu de insuficiência múltipla dos órgãos. O velório acontece na rua Francisco Barbosa Primo, no bairro Santo Antônio, em Inhapim, onde a filha dela mora. O enterro será sexta-feira, às três horas da tarde.